O que você acha? O que você acha? O que você acha? Hoje é dia do quadro O Que Você Acha? E mais um assunto polêmico nós vamos colocar para saber a sua opinião. Para saber o que você acha. Tramita no Senado Federal um projeto de lei que altera as regras para propagandas de bebidas alcoólicas em veículos de comunicação como TV, rádio e demais. Essas propagandas só poderão ser feitas, colocadas através de banners e cartazes dentro dos ambientes onde se vendem esses produtos. E nós queremos saber a sua opinião. Nós queremos saber o que você acha disso. Portanto, participe conosco. Pode ser pelo site www.novotempo.com.br Também pelo Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira ou pelo WhatsApp. Código de área 5199170018 Porque nós do NTSUL queremos saber o que você acha. O que você acha? Eu acho que a bebida hoje é um meio do pessoal se desvirtuar do que ele pretende ser na vida e seguir maus caminhos. Eu acho que é o correto. Assim como aconteceu com o cigarro. Eu acho que é bom porque a TV influencia muita gente, né? Tem que agarrar, proibir. Quem quiser bebe da maneira dele, mas não tem que agarrar e divulgar o problema. Sendo, como é que eu vou dizer, facilmente influenciado por outras pessoas. É isso a favor. Influencia muitos jovens também com isso. É bom parar. É interessante. É interessante. Nós temos vários tipos de drogas que são incentivadas. O cigarro, o álcool, eles matam de uma forma absurda. Diminuir muitos acidentes e assim os jovens também não vão beber, né? Só na TV, durante alguns horários que as crianças principalmente assistem, né? Um pouquinho de presca, pode ser. Eu sou contra a propaganda de álcool. Inclusive pela questão do pessoal consumir a bebida e dirigir. É um dos maiores índices de mortalidade, independente da faixa etária, está associado ao álcool. Como qualquer outra droga, o álcool é o primeiro passo, além do cigarro, para o cara ir para a droga. Sou a favor da promissão. Sou contra a propaganda. Porque eu acho que a propaganda é a alma do negócio. Como é que eu vou te explicar? Sou a favor. Sou a favor. É isso, é mais ou menos o que vocês querem saber. O que você acha? Como você percebe, o cachoeirense pensa na preservação da saúde. E entende que muitas vezes a divulgação dessas propagandas, a exposição desse tipo de produto, acaba influenciando a pessoa ao uso. Nós queremos saber a sua opinião. Nós queremos saber o que você acha. Você concorda com a proibição de anúncios que veiculam o consumo de bebidas alcoólicas? Deixe a sua opinião. Pode ser pelo WhatsApp, código diário 5199170018. Pelo Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. Ou pelo nosso site, novotempo.com.br ntsul. Porque nós queremos saber a sua opinião. Participe com a gente. Nós queremos saber o que você acha.